Galera, tem um pezinho de coco aqui, aqui tem bastante pezinho aqui dentro da chacrinha e solta esses caixinhos de coco aqui, você que está assistindo esse vídeo, fala aí para mim como é que é chamado o nome desse coquinho aí na sua região, tem até mais outros pés aqui, vou mostrar aqui para vocês verem olha outro aqui para vocês verem, já está soltando um caixinho de flor e aqui vai ser mais outro caixinho olha aqui mais outro que vai soltar, qual é o nome desse coquinho aí na sua região tem mais outro pé aqui de fora da cerca, só que aquele ali não tem nenhum caixo tem mais alguns por aqui, ali tem um pequeno, vou mostrar aqui mais de perto para vocês verem e eu não vou cortar eles não, vou deixar eles aqui tem mais outro pezinho aqui esse aqui soltou um caixinho de flor, mas pecou olha aqui para vocês verem, pecou não, vai vingar ainda está bem pequenininho os coquinhos, esse aqui vai ser o próximo aliás, o próximo vai ser esse aqui, está bem maior mas tem alguns brotinhos aqui, onde vai soltar os caixinhos então é isso aí, se você souber o nome desse coquinho, deixa aí nos comentários e até o próximo vídeo então, vamos lá, 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 vamos lá,